A agência dos Correios fica no centro de São Sebastião do Paraíso. Parte da ação do suspeito foi gravada por câmeras de segurança do local. Repare esse homem de camisa azul, calça jeans, boné, com um capacete branco na mão e com rosto coberto, que aparece na imagem. O vídeo mostra o fim da ação. De acordo com as vítimas, o homem chegou armado no local e anunciou o assalto. Ele chegou a amarrar as vítimas com presilhas plásticas. Veja o momento em que ele corta as presilhas do tesoureiro de 56 anos, a fim de que ele abrisse o cofre da agência. Na sequência, o homem pega pouco mais de mil reais e foge pelos fundos do local. De acordo com a polícia, pelas imagens não foi possível ver em qual veículo o suspeito chegou e nem qual ele fugiu. O caso é investigado.